Uma comunidade de Nian Ihesuco-Sikone, município Manatuto, ameaça a inundação Hussi-Mota-Dilor para ir a tempo Udan, também a proteção de Satan-Mota. A residente de Hussi-Sikone, João Berg-Hateten, durante o tempo Udan-Mota-Dilor continuou a votar sobre a comunidade de Sirene Quintal e a ameaça a comunidade de Sirene-Uma. Nian Ihesuco-Sikone, o governo resolve a preocupação que a comunidade enfrenta, onde normaliza a Mota-Dilor para a comunidade de Sirene-Uma. Nian Ihesuco-Sikone, município Manatuto, ameaça a comunidade de Sirene-Uma. Nian Ihesuco-Sikone, a comunidade de Sirene-Uma. Nian Ihesuco-Sikone, a comunidade de Sirene-Uma. Nian Ihesuco-Sikone, a comunidade de Sirene-Uma. Rique, município Manatuto, com a total família Atosruaida, na população Atosualu, Walunulu, Resinen. Esse município Manatuto, Aurelia Madeira, na RTTL. Para mais informações, se inscreva no canal RTTL e deixe o botão de notificação para o comentário na rede social de Siraceluk.